Música Fala ai pessoal, beleza? Vinicraft Night E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal Mais um vlog E hoje o vlog é o vlog de terça-feira Então galera, vamos começar o vídeo Galera, você pode ver minha roupa Eu estou de Camisa do Santos É... Pera ai que eu estou me olhando na TV Ó, Camisa do Santos É, bom, blusa longa Blusa manga longa Shot futebol Estava jogando no Galo Real Galera, hoje é o vlog de terça E vou falar algumas coisas que mudou no canal Porque eu vou mudar minha intro Esse vídeo já está com a intro Essa vai ser a intro que eu estou colocando agora para vocês Que vocês vão ver no começo do vídeo Essa vai ser a nova intro E galera, é... Se você quiser, deixa seu like aí E bom galera, deixa eu terminar de falar aqui Que vai mudar agora, quarta-feira Não vai ter mais desafios Vai ter jogos diferentes Eu vou falar três nomes Que você pode querer, que você quer que eu coloque no canal Na quarta-feira Só amanhã que não vai dar por causa do jogo do Santos Aí amanhã não vai dar para eu gravar Porque eu vou sair Vou para o jogo e não vai dar para eu gravar Vou para o jogo não, né? Vou assistir na casa dos meus amigos É galera, vai ser assim Os jogos vão ser Skate 3 FIFA Copa do Mundo E Guias of War 3 Campanha Você escolhe Deixe seu comentário Qual o jogo que você quer que eu faça Aí você deixa no seu comentário Eu postei o vídeo da nossa série De A Procura Diamantes 4, galera E eu também estava pensando em fazer uma nova série Eu já deixei tudo ok Só falta gravar Talvez eu vou estar trazendo essa série para vocês no domingo Esse domingo eu vou gravar para vocês a série A Fazenda Vai ser uma nova série que eu vou ter no canal Já fiz tudo Já preparei minha casa Já preparei tudo lá para gravar Já abri um espação lá Já fiz tudo Só falta gravar Domingo então Fica ligadinho no canal Que vai ter a nossa nova série A Fazenda E sábado como sempre A Procura de Diamantes Sexta-feira vlog Quinta-feira nada Eu acho que é nada É nada Quinta-feira nada Quarta-feira não vai ter também Porque Então ó Vai ter vídeo no canal Hoje Terça-feira Sexta Sábado e domingo E na próxima semana vai ter terça Vai ter segunda Terça Quarta Sexta Sábado e domingo Só não vai ter quarta E porque não vai dar para eu gravar Porque eu vou sair Galera Olha aqui Minha cachorra Minha cachorrinha Ela não gosta muito de mim Mas tudo bem É galera Meu Xbox ali Ali é meu Xbox Meu controle Minha televisão Sai belinha Sua chata Minha janela Aqui Galera Eu vou sair aqui fora Vou mostrar para vocês Aqui um pouco A minha sacada A vista que eu tenho Para a favela Galera Se liga A casa é grande Pera aí Deixa eu tirar do zoom Aqui a garagem O carro da minha mãe Ali é a Lavanderia Aqui a escada Os quartos Minha casa aqui Aqui é minha chuteira Que eu acabei de voltar do foot Aqui a antena Aí galera Olha a minha sacada Olha só a vista Galera Olha só a vista Favela É galera Essa é minha casa Não estou mostrando muito ainda Tem muito mais Para cá Vamos voltar para a casa Para dentro Está frio Ali é a garagem Então Minha bola Olha onde minha bola está Galera Olha a minha bola ali Minha bola Nossa Pronto Vamos voltar aqui para a casa Minha cachorra não para de me seguir Me ama Entra Ela vai entrar Ela vai ficar para fora Vocês viram né galera Pedi para ela entrar Ela não quis entrar Ela vai ficar para fora É galera Já mostrei um pouco A minha casa aí Como é que ela é Mostrei um pouquinho só Mas mostrei Deu para mostrar a sacada Lavanderia A garagem Aqui está a minha Aqui a sala Minha sala Onde é que eu gravo meus vídeos Ali Ali na frente Tem a A sala de jantar Para cá Entrando para lá Tem uma Tem subido para os quartos Para lá a cozinha E aqui é a sala Meus pés É isso galera Meu carregador Sabotinha da minha mão Estou voando Ai como eu sou a Ingra Então galera Eu acho que eu vou mudar a foto do canal Vou botar uma foto mais da hora É Botar uma foto mais da hora Acho que eu vou botar uma foto de mim Eu vou criar uma skin para mim E vou colocar a foto da minha skin Eu acho Estou vendo ainda Não sei se eu vou mudar o nome do canal Estou pensando em mudar o nome do canal também É Vocês decidem Vocês decidem também Se você quer que eu mude A foto do canal E o nome do canal Ou que você não quer que eu mude É só decisão É galera O vídeo vai chegando no final Se você gostou Deixe seu like E se inscreve no canal Não se esqueça de dar uma passadinha No canal EvergamerBR7 Valeu galera Falou Tchau